Eu espero mesmo, banho de c***, que vocês não briguem e se separem de novo Porque se tu me ligar me pedindo ajuda de novo Vou te mandar pra c***, pariu Ai, amiga, que bom que você chegou Eu terminei com o José Mas o que foi que aconteceu, mano? Ah, mano, bora sentar aqui A gente teve uma discussão feia, feia E eu mandei ele embora Mas também, amiga, vocês vivem discutindo Relacionamento assim não é bom Ah, mano, ele que é horrível, né? Por isso que tem as discussões Então, mulher, o jeito é tu seguir tua vida E sabe, na minha opinião, já tava na hora de acabar mesmo Tu acha, Aurora? Sim, mana, eu acho que ele é muito enfolgado Quando eu chego aqui eu vejo tu fazendo as coisas tudo sozinha dentro de casa E eu só vejo ele deitado E o pior nem é isso, mano, é que a Ingrid é muito apegada com o pai dela E cadê tua filha, mana? Tá pra lá, mana, lá pra casa da mãe dele Ele se mudou pra lá E ele levou a filha de vocês com ele? Não, né, mana, ela só foi pra lá pra passear com ele, né? E a Ingrid tá muito triste, olha Tu acha que eu devo voltar com ele? Pra quê, mana? Olha, eu vou te dizer uma coisa bem aqui Filho, não segura casamento E sabe o que eu acho? Você é mais feliz sem ele Tu acha? Nesse primeiro momento você tá perdida, sabe por quê? Porque tu era acostumada com ele E a minha filha? Queira, vocês duas vão se acostumar a tocar o barco sem ele Mas claro, né? O José vai ter que ajudar pra dar pensão E te ajudar a cuidar da tua filha também Ai, mana Que bom que tu tá aqui, né, comigo Pra ajudar a abrir meu olho Muito obrigada Vixe, é o José, mana, me ligando Ele quer porque quer conversar comigo Eu já disse pra ele que não tô com cabeça pra isso Dá aqui o celular, deixa que eu atendo Alô? Amor, a gente tem que conversar Você é muito cabeça quente E essa separação não tá certa Olha, José, aqui é a Aurora E eu tô aqui com a Keila Ela já me disse que não quer voltar contigo Cara, se toca Ai, eu não acredito Tu já foi encher a cabeça dela Olha aqui Primeiro, eu nem sabia que vocês haviam se separado E segundo Tu tem que se mancar, cara Aurora, isso aqui não é da tua conta não, viu? Passa logo esse celular aí pra ela Cara, ela não vai te atender Para de ficar insistindo Faz tempo Olha, na minha opinião, faz tempo Sabe o que é fazer tempo? Que esse relacionamento de vocês não faz mais sentido Aurora Ele desligou na cara dele, amiga Claro, Keila Esse cara pensa que é quem? Olha, vou te dar um conselho bem Se esse cara ficar te incomodando Se esse cara ficar te incomodando Eu te recomendo ir na polícia Pedir uma medida protetiva Ai, mana, minha cabeça ainda tá quente ainda Não tô com cabeça pra isso, não Tudo por conta dessa separação Olha, amiga, faz assim Amanhã a gente vai num rolezinho Beber aquela cerveja geladíssima E aproveita ver os gatinhos bem bonitinhos Ai, mana, tu acha? Sim, mana Fazer um penteado bem bonitinho Ajeitar meu cabelo Tu vai aprender a se arrumar de novo Porque esse José Nem cuidava de ti direito Tá bom, mulher Amanhã a gente vai nesse barzinho aí Mas bora fazer o seguinte Bora comer alguma coisa Que eu tô azul de fome Exatamente, mana E nada de ficar sem se alimentar Por causa daquele Zé Ruela Ele nem te merece, Frisca Keila Eu cheguei E trouxe um look babadeiro Pra te usar hoje Porque, minha filha Você vai a um escândalo Como é que é, Aurora? Eita, amiga Eu me esqueci de te falar Ontem, quando você saiu daqui de casa O José veio aqui A gente conversou, né Conversou aquela coisa e tal Daí acontece que a gente reatou de novo Eu não acredito É, né? Fazer o quê? Parabéns pra vocês Olha, Aurora Eu não acho que é uma boa hora Pra você estar aqui em casa, não Depois de tanta merda Que você falou pra minha mulher Como assim? Você está me expulsando Você ainda acha pouco Depois de tudo que tu fez Vem aqui em casa Fala mal de mim pra Keila Me detona E aí quer que a gente fique como agora Aqui como se nada tivesse acontecido, né? Olha, José Eu só fiz o meu papel de amiga Eu só dei conselhos pra ela Porque essa bonitinha aí Me pediu Amor, você não vai falar nada? Aurora, amiga Me desculpa Mas o José está certo, né? Não é uma boa hora Menina Eu acabei de catar você dois Você dois se merece, ó Eu estava de boa Na minha casa E tu me liga chorando Pedindo pra vir aqui contigo E agora eu Que saiu de ruim? Depois disso passa, Aurora Outro dia eu chamo você Pra vir aqui em casa Almoçar com a gente Eu espero mesmo O banho de c**** Que vocês não briguem E se separem de novo Porque se tu me ligar Me pedindo ajuda de novo Vou te mandar pra c**** Pariu Nossa, como ela xinga, né? Tchau, querida E vão se lascar Pode